Olá turma, tudo jóia? Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de estrutura de dados e agora a gente vai começar o módulo 3, que envolve o conceito de árvores balanceadas. Então a gente vai ver hoje os conceitos da AVL, que é um tipo de árvore balanceada, e as estratégias para ela poder fazer o balanceamento da árvore. Bom, nós vimos que com as árvores binárias, nós podemos reduzir o custo das operações de inserção, busca e remoção de uma complexidade O de N para log 2 de N, mas se a gente conseguir garantir que essa árvore não vai ser degenerada. Então se a gente tiver de alguma maneira produzido uma árvore binária que não seja degenerada, uma completa ou quase completa, então a gente consegue alcançar essa redução de custo aqui. E a gente viu que isso vai depender da ordem de inserção dos valores, dependendo de como é essa ordem, a gente tem diferentes tipos de árvores. Idealmente a gente quer fazer inserções que produzam árvores completas ou quase completas. Bom, então como evitar que essas árvores binárias se tornem árvores degeneradas para garantir esse custo log 2 de N? Bom, aí para isso, a gente então vai conhecer um procedimento que envolve o balanceamento da árvore binária. Bom, existem alguns tipos de árvores binárias que realizam esse procedimento de balanceamento, né? Para garantir que ela fique pelo menos aí o próximo de quase completo. Então tem diversos trabalhos na literatura sobre árvores balanceados, né? A gente tem a árvore AVL, que a gente vai ver nessa disciplina, mas também existem outras árvores também que permitem fazer esse procedimento de balanceamento, só para ter conhecimento que existem outras estratégias também. Bom, essa árvore AVL, que vai ser o tópico da nossa disciplina, ela foi proposta por dois pesquisadores, né? Adelson, Vesk e Landes, que eles propuseram lá em 1962 essa estrutura de dados para poder resolver o problema de busca com árvores de busca binária, né? Ela é a mais antiga estrutura de dados, né? Para poder permitir esse balanceamento, foi uma das percursoras aí do processo de equilíbrio, de balanceamento, né? Das árvores binárias. Então, para isso, ela possui uma estratégia de balanceamento, para justamente permitir equilibrar as alturas da subárvore esquerda e direita de qualquer nó. Esse balanceamento é sempre realizado após as operações de inserção e remoção da árvore. Então a gente tem aqui, né? Que o processo de equilíbrio de uma árvore é justamente observar as alturas da subárvore esquerda e direita de um nó. Então, quando a gente percebe que essas alturas estão muito diferentes, então a gente pode chegar à conclusão que há um desbalanceamento aí. E aí, a gente vai ver quais são os procedimentos de desbalanceamento que a VL usa. E, em geral, esse processo, ele é feito sempre após a inserção e a remoção, que são duas operações que alteram ou que podem alterar a estrutura da árvore. Então, a estratégia de balanceamento, né? Ela envolve operações conhecidas como rotação, que ela pode ser realizada em qualquer nó da árvore. A ideia, então, é rotacionar a árvore para a esquerda ou para a direita para poder distribuir os nós de uma subárvore para a outra. Ou seja, distribuir os nós da subárvore esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo de qual lado tiver uma maior altura. A gente pode imaginar esse equilíbrio, né? Imaginando que, por exemplo, como a gente tem um nó, que ele tem dois filhos, o esquerdo e o direito, a gente pode imaginar que esses dois filhos seriam dois braços, né? E a gente tem um braço aqui carregando seis quilos de sacola e um outro braço aqui carregando dois quilos de sacola. Então, acabamos de sair do supermercado cheio de sacola. E aí, então, a ideia é o quê? É equilibrar o preso nesses dois braços. E aí, o que você costuma fazer? Rotacionar, ou seja, distribuir algumas sacolas que tem de um lado, de um braço para o outro. E a ideia da rotação é similar a esse conceito, né? De fazer essa distribuição de nós para poder manter uma altura equilibrada. Só que na AVL, né? Uma árvore é dita balanceada quando a gente tem essa seguinte propriedade, em que a diferença da altura das subárvores esquerda e direita de um nó é de, no máximo, uma unidade. Então, isso significa o quê? Se você tem uma árvore em que a altura da subárvore da esquerda e a altura da subárvore da direita, né? Elas diferem em termos de altura. A diferença de altura dessa subárvore da direita para essa da esquerda. Se elas diferem em uma unidade, né? Tanto para mais quanto para menos, aí, sim, ainda a gente tem uma árvore balanceada de acordo com a AVL. Agora, quando essa diferença é maior que 1, aí ela está desbalanceada. Bom, a altura de um nó é o número de arestas que a gente viu, né? Lá na árvore binária de busca. É o número de arestas do maior caminho até o nó folha. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular a altura desse nó, é o número de arestas. Então, aqui a gente tem uma, duas, até esse nó folha. E a gente tem uma, duas, três, até esse nó folha. Só que a altura aqui a gente sempre considera o maior caminho. Então, o maior caminho seria a altura desse nó que envolve aqui essas três arestas, né? Então, a gente tem que a altura é igual a três. E assim a gente tem a altura de cada nó, como a gente viu lá na árvore binária. Então, esse nó aqui, a altura é um. Esse nó aqui, como não tem filho na esquerda nem na direita, né? A altura é zero. E assim por diante. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular a altura em cada nó. Fazendo esse tipo de observação. E aí a gente tem um componente essencial na AVL, que é o que a gente chama de fator de balanceamento. Que é justamente o que mede a diferença entre as alturas da subárvore esquerda e direita de um nó. Então, o fator de balanceamento de um nó, então a gente calcula isso por nó, é a diferença que envolve a altura do filho esquerdo, ou seja, da subárvore esquerda desse nó, menos a altura da subárvore da direita desse nó. Então, dado que a gente quer, por exemplo, calcular o fator de balanceamento aqui de um nó, o que a gente tem que fazer nesse cálculo é pegar a altura dessa árvore, da subárvore da esquerda, e a altura dessa subárvore aqui da direita. E aqui a gente tem justamente a altura dessas duas subárvores. Então, quando a gente faz a diferença entre essas duas subárvores, e essa diferença está em uma unidade, é o que a gente chama, então, que essa árvore está balanceada de acordo com a AVL. Então, o fator de balanceamento é justamente a diferença entre essas alturas dessas subárvores. Então, por exemplo, nesse caso aqui, se a gente tem que nesse nó aqui, a gente tem aqui uma altura 3, que seria essa altura até o nó, folha mais profunda. Então, a gente sabe que nesse lado esquerdo, essa subárvore esquerda, como ela é vazia, uma árvore vazia tem a altura menos 1. E na direita, a gente tem essa subárvore da direita, que tem a altura 2. Então, o fator de balanceamento aqui vai ser justamente essa diferença da esquerda, menos 1, menos a altura dessa subárvore da direita, que é 2. Então, menos 1, menos 2. Isso aqui vai me dar um fator de balanceamento em menos 3. Então, dessa maneira, a gente consegue calcular o fator de balanceamento. E esse fator de balanceamento é decisivo para determinar quando está desbalanceada ou não. Então, nesse exemplo aqui, vamos calcular o fator de balanceamento dos nós e verificar se é uma VL. Ou seja, o fator de balanceamento varia em uma unidade. Então, se a gente for calcular para esse nó aqui, a gente tem que a altura dele é zero, porque não tem ninguém na esquerda e nem na direita. O fator de balanceamento dele vai ser a altura da esquerda, que é menos 1, menos a altura da direita, que é menos 1. Então, é menos 1, menos, menos 1. Então, isso aqui vai dar mais. Então, menos 1, mais 1 vai dar zero. Então, significa que está equilibrada quando o fator de balanceamento é zero. Indo agora para esse nó, a gente tem que a altura da esquerda é zero, porque só tem um nó, e a altura da direita também é zero, porque só tem um nó. Então, a diferença entre essas duas alturas vai manter em zero. E a altura desse nó aqui, 4, é 1, porque só tem uma aresta. Então, como o fator de balanceamento é zero, está equilibrado. Agora, aqui, nesse nó, a gente vai calcular a altura da subárvore da esquerda, que é menos 1, porque é uma subárvore vazia. E essa subárvore da direita aqui, a altura dela é 1. Então, a gente vai fazer menos 1, menos 1. Isso aqui vai dar menos 2. Então, isso significa que, de acordo com a VL, isso aqui não é uma árvore AVL, não é uma árvore balanceada, porque o fator de balanceamento dela aqui está superior em 1 unidade. Então, vamos olhar agora a próxima. Então, nessa próxima aqui, quando a gente for calcular o fator de balanceamento, a gente tem um nó aqui na esquerda. Então, a altura dessa subárvore da esquerda é zero. O da direita é 1, similar ao que a gente tinha aqui. Então, essa diferença vai dar menos 1. Então, como essa diferença está ainda dentro do limite, que é de 1 unidade, então, isso aqui ainda é uma VL. Agora, se a gente for observar essa outra árvore aqui, a gente tem aqui que o fator de balanceamento é zero. Aqui vai ser menos 1 desse lado e zero do outro. Então, essa diferença aqui vai dar em menos 1. Então, ainda aqui, como é uma unidade, ainda está balanceada. Ou seja, esse nó 3 ainda está balanceado. E agora aqui, quando a gente for para o nó 2, a gente tem que a altura da esquerda é 1. Essa altura aqui é 1. E o da direita, como ela é uma árvore vazia, ela é menos 1. Então, fazendo essa diferença, a gente tem um fator de balanceamento igual a 2. Então, seja, passou de 1 unidade, então, não é uma árvore AVL. Então, é por meio desse fator de balanceamento que a gente consegue determinar quando que a gente tem uma AVL ou não. Ou seja, a árvore está balanceada ou não. Para realizar o balanceamento em um nó, com o fator de balanceamento com duas unidades, que seria maior que 1, então, nós temos dois tipos de operação de rotação. uma rotação simples, que envolve rotacionar para a esquerda ou para a direita, os nós da árvore, e a rotação dupla, que são realizadas duas rotações consecutivas e alternadas. Uma simples à esquerda, seguida de uma direita, que é o que a gente chama de rotação esquerda-direita. Ou direita seguida da esquerda, que é a rotação direita-esquerda. Bom, então vamos ver as rotações simples. Nós temos, então, a rotação simples à esquerda. Então, se a gente imaginar esse cenário aqui, que essa árvore está, esse nó que está desbalanceado, porque ele tem um fator de balanceamento menos 2, então, o que a gente tem que fazer para resolver o balanceamento aqui é fazer uma rotação à esquerda. Então, a ideia aqui é o quê? É fazer esse tipo de movimento para poder distribuir um pouco um nó que está desse lado da direita e jogar ele lá para o lado da esquerda, que não tem nó nenhum. E aí a gente meio que equilibra os pesos, ou seja, as alturas dessa árvore e fica com essa árvore resultante aqui. Em que agora aqui, a gente tem o 3, que era um filho direito dessa raiz que estava aqui. Então, a raiz estava aqui no 2. E o 3 era o filho direito. Agora ele virou a raiz e o 2 virou o filho esquerdo da raiz. Então, agora a gente tem os mesmos nós. A gente mantém a propriedade da árvore binária, ou seja, a esquerda é menor que a raiz e a raiz é menor que a direita. E ainda assim a gente tem esses nós equilibrados. Então, seria uma forma que se a gente tivesse que inserir na árvore binária 2, 3 e 4, a gente ia produzir exatamente essa árvore binária degenerada. Então, uma forma de ajustar essa árvore degenerada seria, então, por meio dessa rotação à esquerda que a gente ia ter os mesmos valores 2, 3 e 4, só que em um formato de uma árvore binária. Agora, aqui no caso da rotação da direita, em que a gente tem o oposto, ou seja, é uma árvore degenerada tendendo aqui para esse lado, então, o que a gente precisa fazer é fazer essa rotação aqui à direita para poder distribuir mais para a direita os nós da árvore. E aí, se a gente for calcular o fator de balanceamento, que a gente tem aqui, essa altura da esquerda está em uma unidade e da direita é menos 1, porque está vazia. Então, quando a gente faz essa diferença de 1 menos menos 1, que é a altura da subárvore da direita, a gente tem, então, o valor 2. Então, significa que esse nó está desbalanceado. E aí, nesse caso, a gente identifica uma rotação à direita. Então, a gente consegue observar que o 2 que estava aqui, que era filho esquerdo da raiz, agora ele vai virar a raiz. Então, ele vai ficar no lugar da raiz aqui, e o 3 vai virar filho direito dele. E aí, dessa maneira, a gente tem, então, essa árvore agora equilibrada. Transformamos ela de degenerada para uma árvore, e nesse caso, completa. Ele tem todos os níveis preenchidos. Então, qual seria esse algoritmo para fazer esse procedimento? Então, a gente faz justamente as trocas entre os apontamentos. Esse aqui é um caso em que a gente tem, por exemplo, um caso um pouquinho mais complexo de rotação, que é quando a gente tem aqui o filho do nó desbalanceado tem dois filhos, na esquerda e na direita. E esse procedimento funciona para os dois casos, tanto para esse, quanto para esse exemplo aqui, em que a gente só tem essa degenerada aqui. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar, então, fazer o nó apontar para a raiz, que a raiz está apontando para o nó que está desbalanceado, e a gente vai criar uma variável chamada nó para apontar para esse mesmo lugar, como se fosse uma variável auxiliar. E então, a gente vai atualizar a nossa raiz e falar que agora a raiz vai ser o filho da direita, que é o 4 aqui. E estando a raiz agora aí na direita, a gente precisa, então, ajustar esses apontamentos para poder realmente ter a rotação aí. Aí, o próximo passo é acessar o campo do filho da direita do nó, que é esse apontamento aqui, e fazer ele agora não mais apontar para o 4, como está aqui, mas sim apontar para o filho esquerdo da nova raiz, que é esse 3. Então, a gente vai fazer esse apontamento aqui. Então, fazendo esse apontamento, a gente tem, então, essa configuração. E aí, agora, o que a gente precisa fazer é atualizar esse filho esquerdo da raiz, que ele não é mais o 3. Agora, ele vai ser exatamente aqui o nó, ele vai apontar para o nó. E aí, então, a gente tem esse filho esquerdo da raiz apontando aqui para o 2. E aí, então, agora a gente tem essa árvore reajustada, que seria isso aqui. Então, a gente tem aqui o 4 na raiz, o filho esquerdo do 4, que o filho esquerdo do 4 é esse aqui. Está apontando para o 2. O nó está aqui no 2. E o filho direito do 2, aqui, o filho direito do 2, está apontando para o 3. exatamente isso aqui. E agora, a gente tem, então, essa árvore aqui equilibrada. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo desse código no Python Tutor, só para a gente poder observar esses passos aí. Então, aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês esse procedimento. Então, eu criei aqui a nossa função rotação com os mesmos passos que nós temos ali. Então, eu vou criar um nó 7 qualquer. Vou criar agora aqui um nó 6. A gente vai só criar essa estrutura de árvore para poder ficar dessa forma aqui. Então, a gente tem a raiz apontando para o nó 4. O filho direito do 4 é o nó 6. O filho direito do 6 é o 7. Ou seja, essa árvore que está toda tendendo à direita, né? Degeneral para a direita. Então, o que a gente precisa fazer é jogar um pouco de nó para o lado da esquerda dessa raiz aqui. porque essa raiz aqui está desbalanceada. Então, o que a gente vai fazer é essa rotação à esquerda. Então, quais são os passos da rotação à esquerda? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar, então, uma variável auxiliar chamada nó para apontar para o mesmo lugar que está a raiz. Então, a gente tem aqui essa variável auxiliar nó apontando para o mesmo lugar que está a raiz. Agora, a gente vai fazer a raiz apontar para o filho direito dele. Então, agora a raiz vai estar aqui no nó 6. Agora, a gente vai atualizar o filho direito do nó, ou seja, esse apontamento aqui, a gente vai atualizar. Fazer ele agora apontar para quem o filho esquerdo da raiz está apontando. Para quem ele está apontando? Para nada. Então, a gente vai pegar esse mesmo caso aí. Então, agora ele está apontando para lugar nenhum. E a nossa raiz está aqui no 6. Então, a gente só não perdeu todas as referências que tem aqui no nó 4 porque tem a variável auxiliar aqui que está apontando para ele. Então, o que agora a gente vai fazer? Raiz, filho esquerdo, ou seja, acessar esse campo aqui, fazer ele apontar para esse nó. Ou seja, apontar agora para esse nó aqui, o nó 4. Então, a gente vai fazer agora o filho esquerdo apontar para ele. E aí, então, a gente vai retornar agora à nossa raiz. E aí, então, agora a gente ficou na sua árvore dessa maneira. A raiz está apontando para o 6, o filho direito é o 7 e o filho esquerdo é o 4. Então, dessa maneira aqui, a gente conseguiu visualizar os passos para poder fazer essa rotação. Beleza? Então, aqui a gente conseguiu acessar esse link e visualizar esses passos aqui no quadro do futuro para poder fazer esse procedimento. Agora, a gente tem também o procedimento de rotação à direita. Se vocês forem notar, a única diferença que tem é que a gente trocou esses apontamentos aqui. O que era esquerda vira direita, o que era direita vira esquerda. E aí, então, agora a gente tem também essa rotação aí. Então, não tem diferença. Aí, a rotação dupla que a gente tem à esquerda envolve rotação direita seguida da esquerda, rotação direita-esquerda, em que a gente tem, por exemplo, esse cenário. O que a gente precisa fazer? Se a árvore está esse joelho, esse joelho é uma característica para poder perceber quando a gente tem rotação dupla para fazer. Quando a gente percebe esse joelho, a gente tem esse cenário em que a gente tem, por exemplo, esse caso aqui. Aí, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma rotação esquerda uma rotação à direita nesse nó 4 aqui. E quando a gente faz essa rotação, esse nó vai ficar degenerado. Então, ainda vai ficar desbalanceado, mas vai ficar degenerado. E aí, o que agora a gente faz nesse caso é a rotação simples para a esquerda. E aí, então, a gente tem agora o nosso nó dessa forma aqui. Então, quais são as características? Olha só. A gente tem que esse nó aqui, a altura dele é 1, que seria maior a altura até um nó folha. o fator de balanceamento dele é a altura da esquerda, que essa altura aqui é 0, menos a altura da direita, que é menos 1. Então, é menos menos 1. Então, isso aqui vai dar 1. E a gente tem aqui o fator de balanceamento aqui é a altura da esquerda, que é menos 1, menos a altura da direita, que é 1. É esse valor 1 aqui. Então, fazendo essa diferença, a gente tem o valor menos 2. E aí, então, a gente percebe isso. E nesse caso, o que envolve a gente fazer essas duas rotações? Então, a gente vai jogar esse 3 para a raiz, vai jogar esse 3 no lugar do 4, o 4 vai descer, então vai fazer essa rotação para ficar desse jeito. E aí, então, agora a gente rotaciona tudo. Então, o que a gente fez aqui? Primeiro, a gente fez uma rotação à direita nesses dois nós. A gente fez uma rotação à direita nesses dois nós. E depois, nesses nós todos aqui, a gente faz, então, uma rotação à direita. E aí, então, a gente consegue ter a nossa árvore balanceada. E a rotação dupla à direita, que seria o oposto, que é a esquerda e a direita, é similar. Então, a gente vai fazer uma rotação à esquerda nessa subárvore aqui. E aí, então, a gente vai produzir essa árvore. E aí, agora, tendo essa árvore aqui, a gente vai fazer uma rotação à direita. E aí, a gente vai ficar com a árvore nessa configuração. Como que estavam os fatores de balanceamento? Então, a gente tem aqui que o fator de balanceamento é menos 1, que é a altura da esquerda, menos 1. Da direita, vai ser 0. Menos 1 menos 0 vai dar menos 1. E o fator de balanceamento aqui vai ser 1, que é essa altura aqui da esquerda, menos 1, que é a altura dessa subárvore da direita. Fazendo essa diferença, a gente vai ter o valor 2. E aí, então, a gente percebe que está desbalanceada e a gente vai, então, fazer essa rotação dupla. E aí, a gente obtém a nossa árvore equilibrada. Então, vamos lá, então, ver o algoritmo de rotação direita e esquerda, que a gente vai aplicar na raiz. Então, a gente tem que esse nó aqui está com o fator de balanceamento em mais de uma unidade, em duas unidades. Então, o que a gente vai fazer é aplicar o procedimento de rotação à direita aqui. Então, isso vai fazer com que a gente tenha o nó 3 aqui e o nó 4 nesse ponto. E aí, o que a gente vai fazer? O filho direito desse nó aqui apontar para essa nova organização. Então, a gente vai ficar 2, 3, 4. E aí, com essa configuração 2, 3, 4, né? A gente tem uma árvore toda degenerada para a direita. O que a gente precisa fazer agora é uma rotação à esquerda para poder fazer esse equilíbrio e trazer os nós todos para... E o 3 vai ficar na raiz, né? A gente vai ter, então, o 2 do lado esquerdo e o 4 do lado direito. Agora, aqui, na outra rotação, que é esquerda-direita, que é a oposta, né? Então, o que a gente vai fazer? Aplicar a rotação à esquerda nesse nó aqui para a gente poder jogar o 3 para cima e descer o 2. Então, a gente vai fazer essa rotação à esquerda aqui. Isso vai trazer para a gente o 3 seguido do 2. Então, a gente vai ter essa árvore degenerada 4, 3, 2 desse jeito. E aí, então, o que a gente precisa fazer agora é rotacionar para a direita para distribuir e deixar o 3 na raiz, o 2 na esquerda e o 4 na direita. Então, aí, a gente tem a rotação dupla realizada. Então, esses seriam os procedimentos para poder fazer essas duas rotações. Bom, então, agora que a gente conheceu os procedimentos de rotação, toda vez que a gente precisar fazer inserção ou remoção, a gente tem que aplicar esses procedimentos aí para poder fazer o seguinte. Fazer o balanceamento, a gente, então, tem que atualizar o fator de balanceamento de cada nó à medida que a gente faz uma inserção ou uma remoção. Caso o fator de balanceamento exceda em uma unidade, o passo desse linear aqui, então, a gente tem que aplicar as rotações adequadas para poder fazer o devido balanceamento. Então, a gente pode assumir que o nosso é a estrutura de dados nó, assim como a gente viu lá na árvore binária, que a gente tinha a chave, filha esquerda e filha direita, agora a gente vai vir com mais duas componentes para cada nó, que é o fator de balanceamento e a altura. Então, com essas informações vai auxiliar a gente a fazer o rápido cálculo do fator de balanceamento e atualizar os valores de altura à medida que a gente vai fazendo inserção e remoção, sem ter que ficar recalculando isso toda vez. Então, vamos considerar, por exemplo, o que a gente quer inserir dois nós nessa árvore aqui de baixo. Então, imagine que a gente tem essa árvore, que a gente tem a raiz aqui, ela tem um filho esquerdo aqui e um filho direito aqui. Então, o que a gente tem? O fator de balanceamento desse nó folha é zero, porque não tem ninguém na esquerda e nem na direita, e a altura dele também vai ser zero. Esse aqui é a mesma coisa, o nó folha é altura zero, o fator de balanceamento zero. Agora, esse aqui, como ele está um nível acima, a altura dele é um, e o fator de balanceamento dele é zero, porque as duas alturas, esquerda e direita, são iguais. E aí, quando a gente for tentar agora inserir esse novo nó, vamos supor que a gente quer inserir esse nó aqui, nesse ramo, no ramo da esquerda, na direita, na verdade, então, quando a gente for fazer esse procedimento, o que a gente tem que fazer para poder inserir? Então, a gente começa lá da raiz, e vai verificando qual que é o caminho que eu tenho que ir para poder inserir o nó, e vamos supor que a gente identificou que o nó tem que estar nesse caminho aqui. Então, nesse procedimento, a gente acabou de inserir esse nó, que ele vai ter, então, a altura zero e o fator de balanceamento zero, que não tem filhos, né? É o nó folha. E aí, o que a gente tem que fazer agora? Voltar nesse caminho aqui e fazer todo esse processo de atualização da altura e dos fatores de balanceamento. Então, por exemplo, o que mudou? Como a gente inseriu na direita, então, agora a gente tem uma altura maior aqui na direita, então, o fator de balanceamento agora foi para menos um. Como a gente está fazendo sempre esquerda menos direita, então, quando a direita está maior que a esquerda, o fator de balanceamento vai ficar negativo. Então, nesse caso, como a gente está aumentando um nível na direita, então, significa que esse fator de balanceamento está ficando negativo. Quando a gente aumenta uma altura na esquerda, esse fator de balanceamento, então, ele fica positivo. Então, dessa maneira, a gente tem que atualizar esse fator de balanceamento aqui, mas também atualizar de todo o caminho. Então, por exemplo, aqui também interferiu, porque a altura dessa árvore aqui agora mudou também, que antes era 1 nesse ponto aqui e agora ela é 2. E o fator de balanceamento também mudou. Então, a gente inseriu esse nó e ficou agora com o fator de balanceamento menos 1, menos 1. Então, aqui ainda é uma árvore AVL, então, ainda a gente não saiu fora do limite. Agora, se a gente for tentar inserir um outro nó aqui, como o filho desse, filho direito desse nó aqui que a gente acabou de inserir, então, a gente tinha essa configuração de árvore. Quando veio esse novo nó, então, o que aconteceu aqui? O fator de balanceamento desse nó aqui antes era 0, agora passou a ser menos 1, a altura dele ficou em 1. E aí, quando a gente vem atualizando nesse caminho que a gente fez para poder fazer a inserção, a gente observou que nesse ponto aqui que temos o fator de balanceamento em menos 2. Então, isso significa o quê? Que aqui começou, então, essa árvore ficar desbalanceada. Então, nesse ponto, após a inserção desse nó aqui, a gente, então, precisa ajustar ou fazer a devida rotação para poder resolver isso. E aí, diante disso, qual rotação que a gente tem que aplicar? Ou seja, como que a gente pode olhar para esses dados aqui e saber que é uma rotação simples, uma rotação dupla que nós temos que fazer? Bom, então, a gente precisa descobrir isso. Descobrir qual situação aplicar as rotações. Então, temos que observar as características dos fatores de balanceamento para tentar descobrir isso. Olhar para o que podemos observar nesses fatores de balanceamento para perceber quando que é uma rotação simples ou dupla ou esquerda ou direita. Então, por exemplo, esse aqui é o caso que a gente viu de rotação esquerda. Então, a gente pode observar aqui que quando o sinal estava menos 2 e menos 1, a gente viu que, do filho, a gente viu que a gente tem os dois sinais iguais e esse aqui está desbalanceado. Então, nesse caso, a gente observou, por exemplo, que precisamos fazer uma rotação à esquerda. No caso da rotação à direita, olha só como é que está agora diferente os valores. Ainda está com o fator de balanceamento 2 aqui e 1, só que os sinais são positivos. Então, significa que a gente está mais pesado na esquerda. A esquerda está mais alta. e aí, então, a gente pode observar que, nesse caso, a gente precisa fazer uma rotação simples à direita. No caso de uma rotação dupla, a gente consegue observar que o fator de balanceamento desse nó é 2 e desse é menos 1. Então, a gente tem aqui os sinais diferentes, um positivo e outro negativo. E aqui a gente tem 2 e menos 2 e 1, ou seja, um também aqui está oposto do outro. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber qual rotação tem que fazer. Então, nesse caso aqui é uma rotação primeiro à esquerda e depois à direita. E esse aqui é primeiro à esquerda, a primeira à direita nesses dois nós e depois a gente vai fazer a rotação à esquerda toda a árvore para poder jogar os nós todos para a esquerda. Então, quais são essas características? A gente observou o seguinte, o fator de balanceamento do nó desbalanceado é menos 2 e o filho direito dele é menos 1, mesmo sinal. Então, a gente observa que temos que fazer uma rotação simples à esquerda. Quando a gente observar que o fator de balanceamento de nó é 2 e do seu filho esquerdo é 1, então a gente tem uma rotação simples à direita, ou seja, o mesmo sinal. Agora, quando os sinais são diferentes, um é positivo, outro é negativo, e um é negativo, outro é positivo, a gente então consegue perceber quando temos que fazer uma rotação dupla. No caso da esquerda à direita é positivo e negativo, e no caso da direita à esquerda é negativo no fator de balanceamento e positivo aqui no filho. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber as regrinhas, para poder descobrir quando fazer essas rotações. Então, vamos ver aqui de maneira geral as etapas. Então, o que a gente precisa? Inserir um nó como na árvore binária, então a gente realiza o mesmo percurso para poder encontrar o local de inserção do nó, como a gente fez lá na árvore binária. Aí, o que a gente precisa fazer agora? Voltar nesse caminho que a gente fez para inserir e ir atualizando os fatores de balanceamento, a altura de cada um desses nós aí. E aí, quando a gente estiver nessa caminhada, a gente vai verificar também quando houve o desbalanceamento. Então, agora a gente sabe quando há esse desbalanceamento, a gente tem que verificar se o fator de balanceamento é superior à humanidade, e aí, sabendo que está superior à humanidade, agora a gente tem que ver as regras para poder, são essas regras que a gente viu aqui anteriormente, para poder, então, aplicar qual é o procedimento adequado de rotação. Então, eu vou abrir aqui no Visualgo para a gente visualizar um pouquinho desse procedimento aí de inserção. Então, aqui, pessoal, eu cliquei na AVL Tree, que é o exemplo que nós vamos executar, mandei criar, então, uma árvore vazia, e então, agora a gente vai aplicar aqui o procedimento de inserção. Então, eu vou inserir o 4, fazer uma árvore degenerada para a direita, o 5 e o 6. Nessa ordem. Então, dessa maneira, a gente vai fazer o procedimento de inserção igual a gente faria o 3 lá na árvore binária. Então, a gente vai inserir na raiz o 4, que é o primeiro valor, e o próximo valor é o 5, então, o 5 é maior que o 4, então, ele tem que estar na direita, então, ele vai para a direita. Agora, a gente vai inserir o próximo valor, que é o 6, e aí, a gente faz o quê? A gente inseriu o 5 aqui, que tinha o fator de balanceamento zero. Agora, aqui, o fator de balanceamento desse nó, que antes estava zero, agora mudou, porque ele está ficando mais pesado para o lado, está ficando mais pesado aqui para a direita, então, significa que ficou agora aqui menos 1 o fator de balanceamento desse nó, e a altura aqui também está 1, né, da árvore. Então, dessa maneira, a gente inseriu o 5, agora, quando a gente for inserir o 6, a gente tem que ir para a direita, 6 é maior que 5, vai para a direita, então, achamos o local de inserção do 6. E aí, agora, a gente tem que voltar nesse caminho e atualizando os fatores de balanceamento. Então, o fator de balanceamento, aqui está em inglês, né, que é o balance factor, ele agora vai, estava em zero antes, agora vai ficar em menos 1, né, e aí, aqui agora ficou em menos 2. Então, nesse ponto aqui, a gente percebeu que temos um desbalanceamento, né, e aí, então, agora a gente tem que descobrir qual que é a regra de rotação que a gente tem que aplicar. Bom, de acordo com os quatro tipos de rotação, né, a gente sabe, então, como aqui é menos 2, e o anterior é menos 1, então, os dois têm o mesmo sinal e esse sinal é negativo, significa que a direita está muito pesada, então, a gente tem que fazer uma rotação simples à esquerda, né, e nessa rotação simples à esquerda, a gente agora vai ficar com a nossa árvore assim, né, o fator de balanceamento aqui vai ser zero e a raiz está no 5, certo? Então, dessa maneira, a gente visualizou aqui o procedimento de inserção, as atualizações que a gente precisa fazer e aí, por seguida, aplicar a rotação adequada, né, então, a gente precisa fazer esses passos para poder fazer o processo de inserção, a remoção também, depois de ter feito a remoção, a gente também precisa fazer essas atualizações aí. Então, joia, aqui a gente viu, então, um exemplo lá do visual do procedimento de inserção, né, de uma árvore que a gente simulou degenerada para a direita e aí, então, a gente verificou como funciona o procedimento de inserção, as atualizações, o fator de balanceamento e a rotação. E aí, o que vocês podem fazer agora? Aí, vocês podem praticar nesse link aí e testar todos aqueles outros exemplos de rotação que a gente simulou e ver o comportamento dessa árvore. E na próxima aula, então, agora a gente vai verificar os detalhes, né, desses algoritmos de inserção e remoção. Então, aqui temos os slides, né, são os mesmos materiais e até, então, a unidade 2. e aí e aí e aí e aí